Oi pessoal! Oi gente! Hoje nós vamos conhecer o cinema do condomínio! E pra assistir um filminho bem legal lá com a gente, nós vamos chamar quem, Isa? O Zap! O Zap, pessoal! Porque já que ele tá morando aqui com a gente, né? Então vamos chamar ele pra ir no cinema! Então vamos lá! Tomara que seja bem legal! Vamos! Pessoal, já chegamos aqui no clube, já peguei a chavinha do cinema, agora a gente vai entrar! A gente nunca foi lá, né filha? A gente já tinha ido ali na sala de jogos, tudo, mas no cinema mesmo A gente não viu ainda, nunca entramos! E a gente trouxe uma pipoquinha, alguma coisinha pra gente comer E daqui a pouco o Zap deve estar chegando aí, porque a gente combinou o delivery encontrar a gente Então enquanto isso, eu e a Isa vamos arrumando as coisas lá, né Isa? Ai gente, tô ansiosa! Nem sei o que a gente vai assistir! Quem tiver alguma sugestão, fala aí pra gente! Eu vou virar a câmera que eu vou abrir aqui a porta, pessoal! Pronto, pessoal! Entramos! Deixa eu fechar aqui a porta! Olha só! Ai gente, a gente já tem que vir conhecer o salão, né filha? Que até agora nada! Estamos chegando, ó, a piscina vazia, né? Que hoje não tá muito calor, pessoal! E agora vamos aqui pra sala de jogos! Deixa eu ver se eu consigo entrar já! Abrir, pessoal! Entra, Isa! Tchan, 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 tchan! A gente não tinha vindo aqui de dia, né? Olha, pessoal! Olha que delícia! Dá pra ver toda a piscina! Viu? E o condomínio! Olha lá que lindo, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui! Sofazinho! Ah, aqui que a gente vai fazer pipoca! Ah, mas vamos ver o cinema primeiro, que daí eu volto aqui e faço pipoca! Deixa eu ver! Vamos ver se eu sei abrir, gente! Acho que é só encostar! Vamos ver! Tchan, 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 tchan! Abriu, 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 gente! Tchan, tchan, tchan! Olha que delícia! Onde tem aqui? Onde será que tem a luz, pessoal? Aqui tem o negocinho, mas acho que eu vou abrir a porta! Eu vou entrar! Ah, no cantinho! Ah, no cantinho? Você vai lá, filha? Olha que legal! Vamos entrando, então! É, gente, nunca entramos aqui, né? Aqui tem nem de hoje! Não, nunca entramos! Olha, até que espaçozinho, hein, gente! Vai lá, filha! Acende a luz! Olha, gente, que legal! Gostei! Você gostou? Eu também! Olha, deixa eu mostrar! Tem essas poltronas bem grandonas aqui! Ah, poltronas não, né? É um sofazão! Dá pra eu deitar inteira aqui sozinha e você inteira aqui sozinha, ó, filha! É, mas a Isadora vai ter que deitar junto com você! Ah, é verdade! Eu não consigo deitar sozinha, gente! Tem que deitar com a Isadora! Olha, dá pra sentar aqui e colocar o pé aqui em cima! Gostei! Olha, tem frigobar! Será que tem coisa aqui? Acho que não, né? Acho que a gente aqui tem que trazer, vamos ver! Não! Ai, deixa eu ver! Ai, tá vazio! Mas já sabemos, dá pra trazer bastante coisa aqui pra encher! Né? Aqui tem essas poltroninhas! Agora, assim, poltronas, né, gente? Ó! Comezinha pra colocar comida! Ai, eu achei bem bacana! O telão, os controles ali! E como que a gente vai fazer? Vamos sentar todo mundo aqui ou todo mundo aqui? Todo mundo aqui! Ai, pode ser! Eu vou sentar aqui, gente! Deixa eu virar pra vocês verem! Gente, eu vou sentar aqui, ó! Ai, a Isadora! O meu pezinho aqui, ó! Tchan, tchan! A Isadora no meio! E o Zap pode sentar ali, né? O que vocês acham? Acho que vai ficar bem confortável, hein, pessoal? Uhum! Agora, então, vamos esperar o Zap chegar, né? Daí, quando ele chegar, a gente escolhe o filme, Eu faço minha pipoquinha... Hum, vai dar bom! Sim! O Zap chegou, gente! Deixa eu abrir aqui pra ele! A gente deu uma travada... Pronto, deixa eu abrir aqui... Oi, Zap! Oi, Rafa! Que lugar mais legal esse aqui! Legal, né? Que você não viu aqui dentro ainda, Zap! Vem aqui dentro pra ver! Nossa! Que lindo! Entra, Zap! Entra! Eu e a Isa ainda não escolhemos o filme... A gente vai deixar pra você escolher... Aliás, você e a Isa podem escolher junto... O que vocês acham, Isa? Uma ideia! Eu estou vivendo ali! É verdade, Zap! A gente tava vendo aqui o canal da Mocidinha te esperando, ó! Então, ó... Eu acho que eu vou fazer assim, Zap! Vou deixar você, a Mocidinha, escolhendo o filme... E eu vou fazer uma pipoquinha! O que você acha? Eu amo pipoca! Uma boa ideia! Senta aqui, Zap! Senta aqui, ó! Que eu e a Isa, a gente tava sentada aqui... Eu vou sentar nesse canto aqui... E daí você senta ali, Zap! Vai lá! Que aqui é bom que dá pra colocar o pé, ó! Pra relaxar! Tá bom? Eu já volto então! Vou lá fazer a pipoca, gente! Vamos escolher o filme! Pessoal! Peguei uma pipoquinha com manteiga... Pegamos um pote pra colocar a pipoca... E agora eu vou fazer! Vou virar a câmera pra vocês irem me acompanhando! Pronto, gente! Virei a câmera! Vou abrir aqui a pipoquinha... Ai, será que a gente vai assistir? O que vocês estão achando? É legal o cinema, né? Ainda mais com pipoca! Aliás, quem gosta de pipoca... Escreva aí nos comentários... Qual a pipoca que você gosta... Doce, salgada... Essa aqui, ó... Hum... É de manteiga! Tão um cheirinho delicioso! Eu adoro manteiga! Deixa eu ver... Deixa eu lado pra cima... Faz um tempo que eu não come a pipoca, gente! Deixa eu ver... Pipoca... Iniciar! Começou, gente! Agora vamos esperar aqui a pipoquinha... E daí depois vamos lá assistir um filme, né, gente? Eu, a Isadorinha, o Zap, a Isa... Ai, tomara que fique bem gostosa! Eu tinha que fechar o lixo pra jogar aqui... Ai, esqueceu! Pronto! Bom, já tem tudo aqui, ó... Tem um pia, tem micro-ondas... Tem um frigobar lá dentro... Ai, só que eles vão escolher um filme! Tomara que tenha escolhido, né? Ou será que vão ficar vendo o canal da Massudinha? É legal também, né, gente? E a minha pipoquinha, cadê? Será que ela vai começar a estourar? Ai, gente, agora vai uns dois minutinhos e meio... Acho que então eu vou esperar ela estourar... E eu já volto a gravar com vocês quando ela estiver pronta... Tá bom, pessoal? Gente, a pipoca ficou pronta! Ai, tá um cheirinho bom! Tomara que tenha ficado boa! Deixa eu abrir o botão... Vou pegar aqui embaixo... Nossa, ó a massinha! Ai, gente! Tá pelando! Pipoca, você tem que tomar muito cuidado quando abre... Porque ela sai aquele ventinho, né? Que eu postei aqui... Ui... Não sei se vocês conseguem ver... Ó! Tão vendo, gente? É uma massinha! Vou postar esse lado... Ai, agora esse... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Deixa eu abaixar um pouco aqui... Tão vendo, gente? Olha! Tchan, 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 tchan... Ui, que delícia! Ai, caiu um pouco no chão! Acho que foi quase tudo, deixou? Pronto! Ai, tá caindo uma, gente! Deixa eu pegar aqui... Jogando lixo, né? Não dá pra comer coisa que caiu no chão! Pronto! Vou virar a câmera e vamos lá! Olha, gente! Que delícia! Deixa eu jogar aqui fora... Pronto! Agora vamos lá! Acho que eu vou deixar o tampinho aqui, né? Depois a gente usa... Mas, por enquanto, acho que não vai precisar... Apesar que dá pra tampar aqui, ó! Pra ficar quentinho! Vamos lá, então! Ai, porque eu tô ansiosa pra começar esse cinema! Olha só! A gente vai assistir as Irmãs Gêmeas! Eu adoro! Ó! Segurem aqui a pipoca... É só tirar o tampo aqui, gente? Sim! Eu vou ali apagar a luz da frente, tá? Já volto! Pessoal! Deixa eu apagar pra ficar só uma luz no ambiente... Pronto! Olha! Mais escurinho! Só do ladinho! E vou fechar aqui a porta, né, gente? Deixa eu fechar! Ai! Que escuro! Vamos começar, então! Vou virar a câmera! E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora? O que você acha, Zapo? Vamos esperar um pouquinho. Vamos descobrir o que ele quer. Tá bom, tá bom. Pessoal, então não vamos fazer nada. Já que ele tá lá parado, não tá fazendo nada. Ele parece que tá de boa assistindo o canal da Maçudinha, né filha? Sim, gente. O que o LED estava fazendo no nosso cinema? E por que ele não fez nada? Será que ele não é mal? Escreva nos comentários o que acha e o que devemos fazer.